Hoje na BR-2777, principal corredor aqui da nossa região, principal rodovia do estado do Paraná. O Rafa, a princípio, a suspeita é que a morte tinha sido por acidente, mas a polícia está investigando, inclusive, esse caso. Qual é o motivo dessa investigação? Pois é, Wagner, depois que esse rapaz aí que pilotava a moto, né, acabou caindo nas margens da rodovia 277, bem na altura ali de São Miguel do Iguaçu, sentido a foz do Iguaçu, é claro que as equipes foram acionadas e no primeiro momento, de fato, eles entendiam que a morte tinha sido por conta aí desse acidente. Só que quando chegou às equipes do Instituto Médico Legal, eles acabaram verificando que esse rapaz, ele estava com um tiro, que tinha sido atingido por um tiro. O que agora a polícia tenta verificar é se esse rapaz que estava na moto estava tentando fugir, já tinha sido atingido por esse disparo, estava tentando fugir e acabou caindo da moto, ou se no momento ali que ele estava passando por essa região, acabou já sendo atingido por esse disparo. Mas já se sabe que, na verdade, a morte não foi causada por conta do acidente. Inclusive, ele ainda segue no Instituto Médico Legal porque não foi ainda identificado. Então, esse aí é mais um passo que as equipes da polícia aí precisam desvendar. Afinal de contas, chama bastante atenção porque foi as margens de uma rodovia bem movimentada, né, Wagner? Exatamente. Então, é um caso que a polícia já está em cima e a nossa equipe também não esquece.